Música Salve, salve galera, é aqui que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo um jogo diferente pra vocês, tô trazendo um joguinho aqui que é muita zoeira velho Esse jogo é muita zoeira mano, então é mais um jogo pro quadro vergonha alheia E vamos lá galera, só lembrando aqui no Ultra Mega Power Blast se inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, se não é inscrito, se inscreve Se é inscrito, compartilha aquele gostei que nossa página não fez, se inscreve no canal E esse jogo aqui galera, é um jogo diferente, é um jogo estilo Bomberman Quem já jogou Bomberman aí na época do Super Nintendo vai saber velho Só que esse aqui é com outros personagens diferentes velho, é muito engraçado velho Dessa vez eu vou jogar aqui e eu vou controlar esse carinha aqui ó, que é tipo um robô velho Esse que tá com o controlinho azul ali, ele vai ser meu personagem E vamos lá velho, vamos escolher uma tela aqui Deixa eu ver qual tela que eu vou escolher pra gente jogar, deixa eu ver Vamos pegar essa daqui velho E vamos lá para começar a partida velho Vamos ver aqui, é a primeira vez que eu acabei de instalar o jogo Mano, eu vi os trailers velho, eu gostei bastante velho Parece que é bem legal mano, então vamos aqui ó, já vamos estourar aqui a bagaça aqui Infelizmente eu estourei uma bomba, não queria ter estourado essa bomba aqui velho Essa bomba aqui vai... Eita, as bombas estão muito fracas ainda velho, a gente precisa pegar as coisas aí para deixar as bombas mais fortes velho Ai 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 Sorte velho, vou pegar aqui ó, skatezinho Para me andar um pouquinho mais rápido Velho, velho, o bagulho está pegando fogo aqui mano, vocês podem ver aqui ó Eita Ah velho, eu fiquei lento, eu fiquei lento, eu peguei aquela caveira, não era para me ter, eu peguei a caveira velho Velho, eu vou ficar preso aqui mesmo, quer ver? Velho, velho, como que eu ando mais rápido velho, não, 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 estou muito lento mano Ai, eu joguei uma bomba para os caras velho Opa Velho, eu estou muito lento mano Oh, alguém rodou ali velho Oh, ai, ai, sai daí A minha bomba ainda está muito fraca velho Ai, está eu contra ele velho, conseguimos chegar na final aqui mano Eu contra ele, disputa épica velho Opa, aqui ó, isso aqui aumenta, deixa a bomba um pouquinho mais forte Uhul Nossa velho, é sério mano, minha bomba está tão forte assim agora Ai, 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 ô viado Se ferrou E parece que eu ganhei Aê, velho O jogo é divertidinho mano, eu adoro o Boberman velho Eu adoro o Boberman, de vez que eu instalo aqui o emulador velho No computador só para jogar Boberman e Super Mario velho Muito legal mesmo mano, ganhamos aqui a primeira aqui ó, legal né Vamos para a segunda aqui ó, para a segunda rodada Vamos para a segunda rodada Opa, já consegui um solzinho aqui Tipo o solzinho do Boberman né velho Para a gente ficar mais forte Isso, fica aí mesmo babaca Boa, um já foi Ai, 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 ai Nossa mano, a minha bomba está muito forte Quer ver forte, vai cair agora velho Olha só isso, opa Ai, sai daí Nossa, mano, quase que eu perdi a velho Ah, só tem uma bomba mano Opa, que é para mim andar um pouquinho mais rápido Vamos pegar aqui ó Aí Ah velho, só tem uma bomba ainda Olha, essa aí já está meio fortinha Ai Opa Rodou hein parceiro Passou na hora errada Joe Ai não, 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 coloquei errado Era para mim ter colocado um pouquinho mais para o meio Uhul Ufa, quase que ele caiu na minha bomba mano Quase que ele caiu na minha bomba velho Mano, bem legal velho Eu estou gostando do jogo mano Estou gostando do jogo porque eu adoro o Boberman velho E esse aqui está um pouquinho mais real né Vamos dizer assim, um pouquinho mais divertido Eita Opa, ganhei Ganhei de novo Olha a dancinha, olha a dancinha Uhul Uhul, deixa aí nos comentários galera Se vocês O que vocês estão achando Se vocês também gostaram galera Estão gostando desse joguinho aqui O nome desse jogo aqui é Bomber 95 velho Tem na Steam, está bem legal Cadê eu? Ai eu estou lá do outro lado agora Calma, muita hora nessa Calma Ah velho, eu rodei Rodei Me matei velho Me matei ali mano Ah que saco velho Coloquei uma bomba no lugar errado mano Agora vamos acompanhar aqui velho Para ver quem vai se dar melhor E olha o carinha ali Opa Eita, essa tela já é mais complicada velho Olha lá Tem umas esteiras Ih, os caras vão se matar sozinhos ali Um já foi Eu estou torcendo para o rinoceronte ali Será que ele vai ganhar velho? Vai nada Ele está andando Ih, ele está lento Ele está lento Ele pegou aquele negócio Um x1 aí velho Um x1 Eita Eu acho que o rinoceronte vai perder mano Vai filho, solta uma bomba aí O outro está fazendo dano aí Ih, já era Se matou sozinho É muito burro Se matou sozinho não O efeito já passou da caveirinha Ih, se o outro coloca uma bomba já era Ih, já era filho Já era nada Olha só mano Ô rinoceronte Eu estou torcendo para você parceiro Vai lá mano Tranca esse maluco aí velho Isso, joga uma bomba aí Ah, está ligeiro Ele vai chutando É gol Caramba velho O jogo é divertido Eu estou gostando Deixa aí nos comentários Se vocês estão gostando também galera Deixa o like aí Compartilhamento aí Bastante comentário Para ajudar o canal Porque está complicado Ih velho Quem vai morrer? Os dois? Ninguém? Nossa, os dois está com a bomba fraca mano Acho que o rinoceronte já era Rinoceronte perdeu O cachorro estranho ganhou Vamos para a última aí Nossa Vamos para mais uma aí Ó, ó Causou aí velho Vamos para mais uma Vamos lá Vamos para mais uma aí Antes de encerrar o vídeo Cadê eu? Eu estou ali agora Vou ficar ligeiro onde eu estou Para menos se matar de novo Que nem eu fiz né velho Aqui ó Boa Não Vamos destruir essa caveira logo mano Porque está Ixi, nem deu para destruir a caveira mano Minha bomba está tão fraca Tão fraca aqui Mano, tem que falar ligeiro que é esse porcão mano Ele está querendo me Me destruir Eita, quase que eu morri ali velho Os caras jogando bomba para todo lado mano Uhul Vai, vai, estoura a bomba nele Nossa, ele escapou ainda mano Vou pegar isso aqui Não sou bobo Vou tentar fazer minha bomba ficar forte Vou meter aqui ó Ah, eu só tenho uma mano Mas eu só tenho uma Mas está forte Que forte é que eu tenho Vai, vai, vai Se livrou hein Joe A bomba dele está mais ou menos A bomba dele está mais ou menos Não está tão forte assim não Acho que isso aqui é para me colocar duas bombas Deixa eu ver Não é não Preciso pegar de mais bomba velho Mano, eu posso trancar ele aqui agora Não posso Ah, ele escapou velho Vai, está difícil aqui as coisas aqui mano Eu preciso de mais bomba velho Só estou conseguindo de uma bomba mano Queria atirar mais bomba Tipo de duas aqui ó Opa, isso aqui eu acho que é aqui ó É isso mesmo Agora eu consigo soltar duas Ah, bobão Dá as caras aí bobão Dá as caras aí Ai, 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 ai Quase que eu perdi agora Uhul, será? Ah não, ele está ali no meio É, está ligeiro Ele está ligeiro Ele está ligeiro Ufa, velho Quase que eu pegava ele Caramba, mano Uhul, ninguém quer morrer não Eita, velho Ufa, quase Ai, quase que eu ficava preso Ah, agora foi Foi, foi Foi nada, mano Velho, que jogo legal Mano, jogo divertido Para quem gosta de Boberman Mano, vai gostar demais Desse jogo Jogo na boa, velho Eu estou gostando Estou adorando Estou adorando Muito divertido, mano Muito bom Muito bom mesmo, mano Que pena que eu só tenho duas bombas Ah, boa Consegui vencer, velho Então é isso aí, galera Eu vou encerrando o vídeo por aqui Deixa aí no comentário Se vocês gostaram, velho Eu me diverti bastante jogando, velho O jogo é muito engraçado Muito divertido, velho Então se vocês querem que eu traga mais Desse joguinho aqui, velho Deixa nos comentários aí, velho Porque eu gostei Se vocês querem que eu traga mais aí É só deixar, beleza? Então vou encerrando por aqui Muito obrigado por tudo Tamo junto Valeu Falou É nóis, rapaziada Porque eu fui